3 life hacks úteis em um único vídeo de poucos segundos um clássico comprovado garrafa plástica como coletor de pó a seguir um macaco feito de garrafa plástica contudo muitos estão perguntando se a tampa não vai estourar até pra limpeza de janelas tem um life hack simples mas útil adivinha só o que esse inventor está criando você pode pensar que uma excelente parede de pedra está sendo estragada mas na verdade o lado direito é feito usando essa técnica se Michelangelo é um país que já está criando ainda estivesse vivo, provavelmente apertaria a mão desse cara. E o trabalho desse profissional é quase como uma obra de arte. Confira como o condutor demonstra suas habilidades com a carregadeira. Por que esperar por um guindaste ou procurar rampas quando você pode subir por conta própria no caminhão? Quer transporte rápido de ar-condicionado para o local de instalação, sem engarrafamentos e atrasos? Moleza, para isso basta um hoverboard. Um pequeno truque para os amadores de marcenaria. Comprar um funil? Isso seria muito chato. A primeira vista, a ferramenta não parece confiável, mas a precisão do resultado sugere o contrário. Dado o tamanho das estufas modernas, este especialista não terminará tão cedo. Dizem que é possível observar três coisas infinitamente. Como o fogo queima, como a água flui e quão bem essa equipe de construtores trabalha. Segundo o autor do vídeo, esse lifehack funciona muito bem com baixa pressão. Trabalho de primeira classe, afirma o público, e o profissional acrescenta que ele mesmo fez as formas para o trabalho. Espetos longos de madeira mais papelão, igual uma ferramenta de reforma super útil. Quatro mãos, seis pincéis e cerca de sete segundos para pintar um prato. Um lifehack que economiza tempo e esforço em apenas três etapas simples, garante o autor do vídeo. Bem, o quarto passo é comprar um carrinho de mão. Música 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 A seleção continua com um lifehack para trabalhar com ladrilhos. Não só permitirá que você trabalhe com mais precisão, mas também reduza o risco de rachaduras. Música Acha um truque engenhoso? Ou vai acabar se desgastando ou estourando rapidamente? Música O trabalho elétrico também não fica de fora. Veja como conseguir uma torção segura. A primeira patente americana para trena de boas. O bolso, parecida com a que estamos acostumados, foi emitida nos anos 60. E ainda hoje, há profissionais que ampliam sua funcionalidade. Música Rápido, ecológico e econômico, brincam os internautas sobre as vantagens desta ferramenta feita em casa para o plantio de sementes. Música Quem aqui pode calcular quantas vezes mais barato seria a imitação de tijolos com esponja e tinta? Uma maneira fácil de cortar um círculo perfeito. Quantas peças precisam ser estragadas para chegar nessa precisão? Música Cansado de chaves regulares? Um pouco de engenhosidade e você obtém essa ferramenta super prática. Música A precisão dos golpes dele é medida em nanômetros. Com tal ferramenta útil, o descascamento do revestimento é tão satisfatório quanto a aplicação. Esses profissionais estão ocupados preparando a sala do servidor. É preciso não só montar os racks e trazer o equipamento, como também colocar os fios de forma organizada. Música Bora tornar o vídeo ainda mais radiante? Chegou a hora de começar a soldar. Economia manual de energia. Brincam os internautas olhando para esta otimização. Música Continuemos o tema com o mestre em trabalhos com cimento. Ele ensina como fazer uma variedade de vasos, floreiras e outras belezuras. Música 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 A seguir tiras de proteção. Feitas de PVC, uma opção típica é de 2.5 metros de comprimento e estampas em madeira ou pedra. Música 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 Um espelho no banheiro nunca existe. E esse profissional lhe dirá como instalá-lo. Música Nem sempre é possível cortar a casca de uma batata com tanto cuidado quanto quanto se corta o asfalto. Na linha de produção, máquinas especiais transformam massa em macarrão, mas os profissionais o fazem manualmente. Nossos seguidores certamente se lembrarão de uma variedade de sistemas para segurar lenha, mas todos eles certamente custarão mais do que este. Música Em alguma oficina de relógios servirá como uma luva. Música Clicando no botão inscreva-se. Música 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 Música